Vagam! Bundo! Tadadam! Tadadam! Bom, galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso Gmod. Se você não deixou seu joinha, já deixa aí. Se perdeu algum episódio da série, na descrição tem a playlist. Não é isso, Chris? Olha, eu acredito fielmente que seja isso. Você tem que olhar a descrição, que inclusive lá na descrição tem links mágicos, fotos comprometedoras do Jean, minhas lá, lá do Jean aqui. Tem roupa, né? Deixa eu fazer umas coisas meio erradas, lá assim, ai meu deus. Não me lembro muito bem com essas fotos, você tem que lá olhar. Também, né, mano? Caraca, eu acho que eu achei um lugar novo, mano. Ah, acho que eu achei um Seeker novo. Ok, Chris, você pegou. Ó, viu o Chris passando ali embaixo, eu acho, hein? União! Vi só uma setinha passando a mil por hora ali, pra ver o Chris. Ah! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Ah, é o Seeker! Não, não é seeker não. Quem me dera ser o Seeker, pra pegar o Jean! Que delícia! O que é isso? Boa sorte lá! Isso não parece melhor. Vem! 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 Eu estou louco, porque não tem crianças em casa. Não vai achar, Cris. Não vai, mano. Vem! Tá difícil mesmo, hein. 2 minutos e 30. 2 minutos e 30 de tout interrupto. Eu tô olhando aqui, eu tô procurando... Não vai achar, não vai, mano. Não vai, Cris. Sinto muito, mano, mas esse aqui é um lugar ninja. Se quiser, eu até te trago aqui no próximo round, Cris. Porra. Eu quero, eu quero, por favor. Por favor, por favor. Não, eu quero ver, eu quero ver. Não, esse mapa não é possível, mano. Eu tô desesperado porque tem um lugar aqui que eu acho que você não sabe ainda. Eu não sei, mano. Eu não tenho como eu chego lá. É... A gente joga tanto nesse mapa aqui, né, que... Tô... Não sei como a gente consegue achar lugar novo ainda, né, mano. Tô dando traque sem parar, mano, desde o começo. Agora você vai pra longe. Tomei! Não fui pra longe, eu sei que foi pra longe, Cris. Tô esperando por alguém aqui. Eu tô parado, mano. Meu dedo tá até doendo de apertar esse R aqui, mano. Um minuto e trinta, apertando o R sem parar. Vou até quebrar um teclado aqui, mano. Tô dando traque. Tô dando traque. STOP", Taro. Tô dando traque. Tô dando traque ... Tô dando traque. Tô dando traque. vern если он? Ah, någon 아니라 duro! Vá! Vá! Vá 뉴� вотосpan cały. Minuto está na estrada. Sério? Tô dando traque. Isso dá tudo, mano. PEDA many needs! A gente sempre acha um lugar new level, né mano? Não, não, não é o momento Eu tô desesperado, tô passando raiva agora Eu tô falando que tá passando raiva Eu tô falando que tá passando raiva Pra falar a verdade, o lugar nem é tão bom assim, viu Chris? Uma bosta É Pô, você tá dando touch do meu lado, velho Eu não tô te vendo Vem lá fora Você saiu do mapa Não, não tô saindo do mapa Eu tô todo lugar legalmente legal Não precisa de pludum, não precisa de dificuldade Não tem dificuldade nenhuma pra chegar aqui Só sabedoria mesmo E o mind is in the gutter Pô, você tá aqui mano 5 segundos Nessa porta aqui, como que você tô? Uh oh Sai aí, sai aí Oi Chris, bom? Como? Tá aqui em cima Como você sabe lá? Vamos lá, vamos lá Chris Cadê? Eu tô pulando aqui Ó, tá me vendo? Tá me vendo? Aqui ó, vamos comigo, vamos comigo Ah, mentira velho Não, acredito isso Vamo lá O problema é chegar lá mano Que eu não sei muito caminho pra lá não Eu sei quando eu nasço lá Ih, meu Deus Cadê? 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 Tá aqui pariu mano Vão ser pego Ai, volta, 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 volta Tem muito ciclo ali Sério? Sim Caralho Pula aqui Pô, não sei como é que chega lá mano Ai, vou esconder aqui em algum canto Ai, que vagabundo Olha aí que merda Que otário, velho Que merda tem lugar que a gente vai esconder, mano Ah, eu fui seguir o gemo e me ferrei É, né Fico junto Fico no mesmo destino Não quero saber Pô, mano Tinha muito ciclo no meio do caminho, Cris Pode voar, vagabundo Vamo ver isso aí Escapar por aqui, ó Vamo lá, vamo lá Isso, por aqui É aqui, ó É aqui? Não, não é aqui não Não, por que você abriu essa porta? Achei isso Você falou que era aqui? Não, eu não falei nada, mano Aqui em cima Eu falei, olha lá Não, era aqui também não Era outro buraco Vai já, vai Tenta correr, mano Vai pra lá Pra cá Por baixo Isso Pra cá mesmo Isso, é aqui, Cris Eu não quero nem saber Eu quero saber onde que é esse lugar Vai, vai, vai Olha quebrou alguma coisa, anda, mano Aqui, ó Sobe aqui Sobe, 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 sobe Agora essa porta abre? Não abre É isso aqui abre É isso aqui abre, ó Vem, 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 vem Ah, já tem um cara lá, mano Espera esse cara ir embora Só Ah, já tem um cara aqui, mano Não, que se dane Era aqui, é Sobe, é mais em cima, é mais em cima Qual mais? Nessa caixa que esse cara tava Era pra ir mais? Sim Olha Era aqui que eu tava, mano Caraca, velho Só que chegou mais alguém Acho que é um Seeker Nossa senhora, mano Você não pode ganhar num lugar que todo mundo vem depois, né? Eu acho que, pô, eu tava no Speck, Cris, me olhando, viu? Ahhhh Por isso que eu tô estando de gente aqui agora É verdade, mano Pô, mano Não dá pra ter feito isso, olha aí Caralho É bom, hein, mano O cara tá no Speck, olha que safado Você tava lá embaixo, não, que nem maluco, né, Cris? Eu tô me achando, eu não achava, né? Sim Olha lá, esse cara tá dando taut agora aqui Todo mundo dá taut aqui, vai Tá difícil Todo mundo fica... Eu tô preso aqui, Cris Eu não sei o que aconteceu, mano Tá... Tá parado, hein? Sim Você tá aqui até... Servidor não tem... Não dá pra ir aqui no fundo, não? Não, eu tentei, mano Isso seria muito melhor, né? Tô descendo, já Uhum Nossa, Cris Sabe aquele... Parecia que eu tava descendo Aquilo que a gente é Minion Ahn Nossa, dava pra entrar aqui, hein A gente não queria ser pego, Cris Parece que eu tô descendo Tá nada, Cris Cê tá com essa privada brilhando aí, mano Eu também Cê quer cagar andando Tô vendo Ai, mano Deixa eu ver o negócio aqui Cadê? F3 Vamo ver O que? O que eles tão fazendo aí? Deixa eu ver se o cão comprar um capacete pra mim Puxa vida, mano Esse negócio aqui não é muito bom, não, Cris Não? Ai, eu achei um bacana aqui Ficou Eu tenho 2700 pontos e... Pô, achei um bacana também Muito grande, mano Como é que o equipo? Eu comprei Eu comprei, hein, mãe Devia ter equipado Player mode Caraca Eu comprei uma máscara Ah, máscara não, é Dá pra comprar isso, mano? Não serve mais nada essas máscaras Ah, eu tô falando que precisa ser VIP pra comprar esse track, mano? Mó da hora o negócio aqui Eu tenho dinheiro pra comprar... Máscara Tem um monte de máscara, mano Pô, Gê, mas você é VIP Eu não sou não, mano Hum Né? Quer chamar a atenção? Coloca uma melancinha na cabeça, lá, ó Pronto Comprei um negócio aqui, já Olha pra mim O quê? Comprei uma... Olha pra mim Olha pra mim A esquerda aqui, ó Nossa, que tamanho de Black Power, mano Tá precisando de um visual novo nos meus cabelos? Vem cá, vem cá embaixo, Cris Deixa eu ver, deixa eu ver isso aqui Desce aí no buraco Nossa Senhora, Cris